Bom pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Andrades do Peixão. Eu sou o Thiago Andrade, hoje eu vou fazer um vídeo com uma análise, eu estava viajando aqui e eu fui pesquisar estatísticas do... que eu estava vendo dos jogos do Santos e eu percebi uma coisa, né? Eu queria estar compartilhando aqui com vocês para saber o que vocês acham. Então, estou fazendo uma análise das jogadas de ataque do Santos até essas 10 rodadas do Campeonato Paulista. Eu percebi que o time do Santos tem um ponto forte nas jogadas e eu quero saber com vocês se vocês acham que está tudo certo ou se está faltando variação para o time atacar, para o time fazer gol. Então, vamos lá conversar um pouquinho. Estava eu fazendo minhas pesquisas, eu percebi que o nosso forte... Hoje eu estou falando do ataque, tá? O nosso forte é jogada de bola aérea. Bolas altas, a tal, chuveirada, chuveirinho. Só que não significa que o nosso time só faz esse tipo de jogada. É o que eu quero mostrar para vocês, tá? Em 10 jogos, a gente fez 15 gols, tá? 10 foram em jogadas de cruzamento, lançamento, bola, cruzamento alta, sem ser jogadinha de toque e rasteira. 3 foi de escanteio e 7 chuveirada, tá? Do resto foram 2 gols de pênalti e apenas 3 jogadas de lançamento, de toque de bola, rasteiro, finalização rasteira, tá? De 15 gols, 10 são de bola aérea, 2 de pênalti e 3 de bola enfiada. E eu fiz aqui uma pesquisa, a média em 10 jogos, eu acho que é uma média boa, é uma média baixa até. É de 17,7 cruzamentos por jogo. E aí? Isso é bom, isso é ruim? Em 4 jogos, contra o Botafogo a gente fez 21 cruzamentos, contra o Guarani a gente fez 24, contra o Mirassol a gente fez 32 e contra o Novo Horizontino, esse aí foi o... A gente fez 38, o resto tudo abaixo de 20 e 15, tá? Contra o São Paulo, por exemplo, foram 7 cruzamentos, contra o São Bernardo o último jogo no Morubi foram só 11. Ou seja, a gente tá tendo um aproveitamento alto de bolas, de fazer gol com jogadinhas aéreas, que parece ser o forte do Carilli, né? Que é o que foi do Carilli no campeonato, que ele foi campeão com o Corinthians. Eu não sei se isso é uma falta de variação tática, de variação de jogadas, porque fica muito óbvio, né? A gente fez 3 gols de escanteio, João Schmidt contra o Corinthians, Joaquim contra o Água Santa e o Juliano contra a Ponte Preta foram 3 gols de escanteio. O resto tudo bola... 7 bolas alçadas na área. A chuveirada. E aí? Isso é bom? Isso é ruim? Eu não sei. Isso me incomoda um pouco, porque eu sou fã do tic-tac, eu sou fã do passe, do bom passe, do toque de bola, da posse de bola. Eu não gosto muito de lançamentos, mas o Santos tá tendo uma boa média, porque ele não precisa dar muito cruzamento pra fazer gol. Se bem que são 17, quase 18 por jogo, eu acho que é uma média boa, não acho alta. Também não é baixa, o jogo aqui contra o Novo Horizontino, que fez essa média subir. Mas e aí? Pra mim, pra mim, tá faltando variação. Me incomoda de ficar jogando uma bola muito alçada na área, eu não gosto disso. A gente nem tem o centroavante definido ainda e a gente tá usando muita bola aérea. Tá funcionando? Ok. Beleza. Não tô... Isso não é uma crítica, tá? É só eu percebi isso nos jogos e fui pesquisar. E tô passando aqui pra vocês, pra ver o que vocês acham. Deixa eu ver aqui se tá faltando falar mais alguma coisa. É isso daí, meu. Escreve aí nos comentários o que vocês acham aí. Pra mim responder aqui, a gente conversa um pouco aí. O que vocês acham? Tá curtindo essa nossa força aí, que é jogada aérea? Acha que tem que diversificar mais o tipo de jogada? Acha que não, que não pode? Que futebol é chute, é tabelinha, é jogada bonita, é drible? Beleza? É só uma análise rápida que eu fiz. Eu tava vendo os jogos, eu percebi. E essa semana não tem jogo, porque a gente não vai disputar com a Pau do Brasil. Agora a gente só joga final de semana contra o Red Bull lá em Bragança Paulista. E eu resolvi fazer esse videozinho aqui pra colocar um vídeo no canal. Beleza? Eu vou deixar um vídeo aqui com uma outra análise que eu fiz há um tempo já. do que o Santos pode estar melhorando, fazendo de diferente pra melhorar o time, o rendimento do time, o desempenho do time. Quem quiser olhar, vê aí também. Vou deixar uma playlist aqui com outros vídeos similares a esse. E no meio vai ficar o botãozinho de se inscrever. Eu peço que você se inscreva no canal. Deixa o like. Escreve aí pra gente compartilhar. Trocar uma ideia. Tá bom? Não deixa de se inscrever. A gente precisa que você se inscreva pro canal crescer. E é isso aí. Tá bom? Até o final de semana. Quem quiser também, tem bastante short que eu ando colocando aqui. Não sei se vocês acompanham o vídeo short, que são os vídeos curtos, né? De até de 15 a 1 minuto. Quem quiser assistir, tem bastante aí. Um monte de coisa da nossa família. Eu e Gabriel, minha esposa. Meu Rafael, outro filhinho. Em momentos relacionados com o Santos Futebol Clube. Quem quiser assistir também, fica à vontade aí no short, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado. Um abraço. Fui!